Você vai conhecer agora um projeto que mistura voz e violão que é desenvolvido aqui em Teixeira de Freitas. Vamos ver. Sob o comando do professor de violão, Daniel Batista, o grupo de crianças e adolescentes começam o espetáculo de violão em pleno shopping e todos param para ver a apresentação da ONG Aerenpec. Ao longo desses três anos, a ONG já recebeu mais de 980 pessoas. Atualmente, estão com 270. Elas aprendem português, matemática e, claro, dança e violão. Letícia Fazolo é uma delas. Hoje, só veio prestigiar os colegas, mas participa de todos os eventos desde que entrou na ONG e diz que melhorou bastante na escola. Antigamente, há uns dois anos e meio atrás, eu tinha muitas notas vermelhas, eu tinha bastante mesmo, português, matemática. Aí, depois, minha mãe ficou sabendo desse projeto. Aí, ela pegou e falou assim, vou tentar te colocar, porque era difícil até então. Aí, depois de dois meses, eu comecei a melhorar, parei mais a tirar aquelas notas vermelhas, comecei a tirar só a nota azul. Eles fazem parte da Associação de Educadores para Reforço Escolar de Matemática e Português, Esporte e Cultura. O projeto Arca do Saber, fundado pela professora de matemática, Maria Antônia Silva, há cerca de três anos em conjunto com o município. O projeto funciona assim. O aluno, ele deve estar em defasagem de idade séria. Ele já deve ter perdido um ano. Aí, se ele perder um ano, a gente vai nas escolas, entrega o nosso formulário, vende projeto, fala do projeto. E aí, a escola, com certeza, ela se interessa e envia o aluno, a mãe, né, lá na ONG, a mãe vai, a gente pede os documentos, fala quais são os documentos necessários, que são mesmo da escola. E aí, fazendo a inscrição, ele começa a estudar, são dois dias na semana para português e matemática e um dia para violão e dança. Ana Clara, que tem sete anos, mudou muito o comportamento. Ela era extremamente tímida e superou isso. Além de ter melhorado nas notas, como conta a mãe dela, Gilneide Pereira. Ela tinha muita dificuldade em matemática, né? Então, a minha preocupação era que ela se desenvolvesse mais na matemática e português. Aí, por isso que eu coloquei ela no projeto e ela conseguiu evoluir bastante. Sucesso na escola e nas artes. E, claro, todo mundo empolga quando vê o bom exemplo. Vem, pô, meu pé, não sai, 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 não sai. Eu quero ver você. Hoje, a ONG tem uma parceria com o município. Ano que vem, estará atendendo as escolas estaduais. Eu sinto a falta de você, me sinto só. E aí, será que você vai dar? E aí, será que você vai dar? E aí, será que você vai dar?